nenhuma, causar algum tipo de... Problema, é, exato. Mas acabou de sair uma fala do governador do estado de Minas Gerais reeleito, dizendo o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro perdeu a eleição para si mesmo. Isso é óbvio, competente total. Desembarcou? Você só falou isso? Só. Alguma coisa? Tem mais aço Eu falo até que mais do que ter perdido para o Lula, o presidente Jair Bolsonaro perdeu para si mesmo, devido a sua forma de comunicação. Foram bons resultados, boas propostas, mas sabemos que a sua comunicação teve o seu peso. Concorda em partes com ele. Eu também concordo. Eu sempre falei isso. O Bolsonaro pecava muito em algumas falas. O Bolsonaro, ele nunca foi. É que as pessoas ouçam de mentira. O Bolsonaro, ele nunca foi condenado. O Bolsonaro nunca foi condenado pelo que ele fez. E sempre pelo que ele falou. Porque tem foro. Porque tem foro, mas vai em cana. Romeu Zema é um dos potenciais candidatos à presidência da República em 2026. 2026. A direita é muito... Na minha avaliação, ele pegou um pé e tirou o da canoa. Já saiu. Jair está abandonado. Jairzinho está abandonado, Jair. Vocês não estão vendo isso. O Bolsonaro... Está abandonadinho, hein? Ele vai responder processo no que vem sem foro, hein, Jair. O Paulo... Fernandinha, eu não quis causar tumulto aqui na pauta. Só quis inserir uma coisinha. Mas eu concordo. Paulo, só a parte que rapidinho... Eu acho que ele tirou uma perna. Porque realmente... Ele pulou do barco. O que tirou uma perna? E o Jair, você achou que ele mergulhou? Ele mergulhou, lógico. Com equipamento ou sem? Não, ele... Sem boia. Ele simplesmente foi. Agora, eu acho... E volto a repetir. O Bolsonaro, ele sempre foi condenado pelo que ele falou. E nunca pelo que ele fez. Infelizmente, eu acho que... Mas o Zema também não está de tudo errado. Porque é verdade. A comunicação do Bolsonaro foi muito falha. Se ele tivesse tido realmente uma assessoria prática, uma assessoria que realmente efetivasse ali os discursos e conduzisse ele também nessa questão toda, sem dúvida alguma, eu acho. Porque eu sempre disse isso e eu sempre comentei, tanto aqui no Morning Show como também em outros programas de televisão. O Bolsonaro, ele sempre foi condenado pelo que ele fala. Só isso. Agora o Zema pulou sem boias. E aí, Jair? Não, e... Ah, perdão. Você tinha pedido? É sobre isso? Não, é sobre isso. Não, eu só queria fazer um adendo e eu já passo pra vocês hoje. Fica tranquilo. Que realmente, eu concordo com o Velocema. O Bolsonaro, ele teve resultados extremamente positivos, né? O Lula tinha tirado o Brasil do mapa da fome. O Bolsonaro recolocou o Brasil no mapa da fome. O Brasil, eu estou falando e você vai deixar... Eu espero que eu terminar. Você vai deixar. Se você não tem educação, você vai aprender até aqui. Eu vou terminar de falar. Porque eu estou cansado de ser interrompido. Eu estou cansado de ser interrompido e eu vou terminar de falar. Você mente e eu não interrompo. Eu estou falando. Pessoalmente, eu estou falando um dado que o Bolsonaro trouxe o Brasil pro mapa da fome. Eu estou falando do Bolsonaro, você me interrompeu. Você me interrompeu. Você me interrompeu. E você é mal educado porque interrompe. Eu não te interrompo. Eu vou começar a te interromper. A partir de hoje, eu vou começar a te interromper. Eu vou começar a te interromper. Eu vou começar a te interromper. Galera! Eu quero falar também, Palma. Eu estou falando. Eu não consigo terminar uma frase, gente. Eu nem falei de você. Eu estou falando do Bolsonaro. Eu acho. Deixa eu falar uma coisa. Não, Paulo. Você me pediu a palavra. Desculpe. Eu tive que fazer. O Merchan, nessas horas, ele é muito importante, né, Paulinha? Super, porque ele dá uma quebrada, ele traz uma oportunidade de fazer uma greminha, entendeu? Exatamente. Consegui terminar uma frase. Você me pediu a palavra, meu amor? Era o caviar, né, meu amor? Você me pediu a palavra. Eu já falei uma frase. Já passou? Passou? Eu estava com o braço assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Consegui terminar, eu queria falar. Você queria falar sobre essa questão envolvendo o Romeu Zema, certo? Que a gente estava falando. Por favor. Mas o Léo não tinha terminado. Então, você quer... Só para encerrar, mas assim, com aquela parcimônia, né? Não, você muito sente que eu estava falando que o Lula, e é um fato, o Lula tirou o Brasil do mapa da fome e o Bolsonaro recolocou. E aí eu fui interrompido. Eu fui interrompido. Vamos lá, para o assunto, Léo. Mais uma vez, com uma pessoa sem educação. Mas vamos lá. Para o assunto. Vamos lá. E não me chamem de mau caráter, porque eu não adivinho isso aqui no ar. Para o assunto, vamos lá. Vamos lá. Eu vou passar para o Caio também. Para mim, quem defende ruptura institucional no ar. Mas, vamos lá. É interessante, eu concordo com o que o Romeu Zema falou, que realmente o Bolsonaro teve resultados muito positivos. Além de ter recolocado o Brasil no mapa da fome, o Brasil também, com 3% da população mundial, teve 11, 11% das mortes na pandemia. Você acha isso normal? Você acha isso coincidência? Não. Isso é negligência. Isso é criminoso. Teve um crime sanitário no Brasil. Tanto que tem uma série de processos que ele vai responder perdendo o foro privilegiado, porque não vai ser mais presidente da República, vai ser obrigado a passar faixa para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Coitado. E vai ter que responder, em primeira instância, pelos crimes que cometeu durante a pandemia, por essa crise sanitária que a gente teve no Brasil, totalmente agravada, com 3% da população mundial e 11% das mortes no mundo. Isso sim é um absurdo. Ótimos resultados. Ótimos resultados. Jô, em seguida o Caio. E ele está querendo fazer o teatrinho dele para crescer em cima da gente. Ai, deixa, coitado. É patético. Não me fale seu nome. Bom, primeira coisa, que todos os governantes do mundo vão ter que ser investigados e presos, porque em todos os países do mundo as pessoas morreram. Eu levantei o bracinho para pedir a palavra. Não te interrompi, então, por favor. Então, todos os governantes vão ter que ser investigados, porque em todos os países do mundo pessoas morreram de Covid. O Brasil foi um dos primeiros países a começar a vacinação. Se hoje vocês estão vacinados, é graças ao governo Bolsonaro que comprou as vacinas. Agora, falam, ai, por que não comprou no primeiro dia? Minha gente, as vacinas não estão nem testadas ainda. Como ele ia ser tão negligente de comprar, de gastar o dinheiro do povo brasileiro numa vacina que não se sabiam ainda os efeitos colaterais. É uma irresponsabilidade muito grande. Ele é o chefe da nação. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Até 1º de janeiro, ele é o chefe da nação. E na época da pandemia, ele tinha uma responsabilidade. A vida das pessoas estavam em risco, sim, com a pandemia. As pessoas estavam morrendo. Mas, você não sabia as consequências da vacina. Precisavam ser testadas. Enquanto o primeiro país começou a vacinar, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro começou a comprar as vacinas. Um mês depois. Um mês depois da primeira pessoa a ser vacinada no país que foi vacinado. Outra coisa, sobre a pobreza, que o Lulinha, o amor da vida do Leonardo, o paizinho, sei lá o que é. É um amor, assim. Falou o que tirou da pobreza. Bom, olha só. O IBGE. O IBGE constatou que em 2016, quando o PT foi despejado do poder, 52 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza. Então, o Leo cometeu mais uma fake news aqui. Está querendo saber mais se é o próprio IBGE. Em relação ao Zema, bom, procura os números aí. O Lula era presente em 2016. Você precisa terminar de falar, menino? Pirralho. Pirralho é você. Não, não, não. O Bona do Bolsonaro. Bona do Bolsonaro. Começa. Começa aí. Começa aí, Cedir Cedicinho. Está querendo subir nas nossas costas aí. Você me atacou sobre o Zema, Azul. Não tem popularidade nenhuma. Está querendo aí atacar a direita para tentar crescer. Tem como você crescer de forma digna, Pirralho. Aprenda a ser educado e me respeita e deixa eu terminar de falar. Eu levantei a mão na hora que você estava falando as tuas besteiras, as abombrinhas aí. Então, me respeita e deixa eu terminar de falar. Deixa eu pedir para vocês focarem na questão do Zema, por favor. Vamos para o Zema, por favor. Só um minuto. Léo, peraí. Vamos para o Zema. Por favor. Peraí, peraí, Léo. Vamos para o Zema, por favor. Você chama de tudo que é coisa. Vai ganhar um processo aí da Zambel. Vocês estão de brincadeira. Não, peraí. Vocês estão de brincadeira. Nós vamos falar agora da COP26. Vocês estão de brincadeira, porra. O presidente eleito, Luiz...